E 5 da manhã Acordo cedo e tomo meu café Caiu no mato eu vou levar minha boiada De volta pra casa boto perneira, chapéu e o gibão Partiu bebê, hoje tem vaquejada 5 da manhã, acordo cedo e tomo meu café Caiu no mato eu vou levar minha boiada De volta pra casa boto perneira, chapéu e o gibão Partiu bebê, hoje tem vaquejada Cavalo selado, vaqueiro montado Um copo de cerveja e uma morena do lado Queijo rapadura, faço minha oração Sem vaqueira é diferente O negócio bom! O que eu vou te dizer, por favor, não se comode Ostentação é pra quem quer, mas ser vaqueiro é pra quem pode O que eu vou te dizer, por favor, não se comode Ostentação é pra quem quer, mas ser vaqueiro é pra quem pode Valeu, Renan Domingos, tamo junto e misturado Sessão de show e bonde do Nordeste Chama na bota vaqueiro do meu Brasil E cinco da manhã, acordo cedo e tomo meu café Caiu no mato eu vou levar minha boiada De volta pra casa boto perneira, chapéu e o gibão Partiu bebê, hoje tem vaquejada Cinco da manhã, acordo cedo e tomo meu café Caiu no mato eu vou levar minha boiada De volta pra casa boto perneira, chapéu e o gibão Partiu bebê, hoje tem vaquejada Cavalo selado ou vaqueiro montado Um copo de cerveja e uma morena do lado Queijo rapadura pra sumir oração Ser vaqueiro é diferente O negócio bom! O que eu vou te dizer, por favor, não se comode Ostentação é pra quem quer, mas ser vaqueiro é pra quem pode Eu vou te dizer, por favor, não se comode Ostentação é pra quem quer, mas ser vaqueiro é pra quem pode O que eu vou te dizer, por favor, não se comode Ostentação é pra quem quer, mas ser vaqueiro é pra quem pode Eu vou te dizer, por favor, não se comode Ostentação é pra quem quer, mas ser vaqueiro é pra quem pode Valeu meu parceiro Lucas Melo, compositor moral Valeu Marcos do KMZ Clube Valeu Júlio Boy, Brejo Sam Tamo chegando E você pensa que é fácil te esquecer Não é não, nunca foi, nem vai ser E terminou comigo, por uma briga à toa Eu virei o carro, uma coisa louca Mas estou aqui, vou me recuperar Você ama onde eu vou estar, eu vou estar no bar Só tomando uma, penso em você Eu pego e viro duas, eu vou estar no bar E também na vaquejada, ganhei em primeiro lugar Com meu cavalo, manga larga Eu vou estar no bar Só tomando uma, penso em você Eu pego e viro duas, eu vou estar no bar E também na vaquejada, ganhei em primeiro lugar Com meu cavalo, manga larga Abração minha galera de Serrita Galera de Cedra e Salgueiro Alô Terra Nova Meu parceiro Sávio Gilmães Tamo chegando E você pensa que é fácil te esquecer Não é não, nunca foi, nem vai ser E terminou comigo, por uma briga à toa Eu virei o carro, uma coisa louca Mas estou aqui, vou me recuperar Ou sabe aonde eu vou estar Eu vou estar no bar Só tomando uma, penso em você Eu pego e viro duas, eu vou estar no bar E também na vaquejada, ganhei em primeiro lugar Com meu cavalo, manga larga Eu vou estar no bar Só tomando uma, penso em você Eu pego e viro duas, eu vou estar no bar E também na vaquejada, ganhei em primeiro lugar Com meu cavalo, manga larga Valeu meu patrão Jorge do Paredão, tamo junto e misturado Edson Show e Bundy do Nordeste Valeu Agafé Estúdio Meu parceiro Daniel do Paredão, Paredão ostentação, tamo junto Olha o neném do Paredão E desce o uís pra mim, desce o uís pra mim Na pegada do vaqueiro pode vir que eu tô facinho Desce o uís pra mim, desce o uís pra mim Na pegada do vaqueiro pode vir que eu tô facinho Desce o uís pra mim, desce o uís pra mim Na pegada do vaqueiro pode vir que eu tô facinho Desce o uís pra mim, desce o uís pra mim Na pegada do vaqueiro pode vir que eu tô passinho Eu já limpei o meu carrão, já regulei o som Já marquei com as novinhas, hoje vai ser tudo de bom Tô rebolando a mula preta em meu cavalo, manga larga Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Desce o uís pra mim, desce o uís pra mim Na pegada do vaqueiro pode vir que eu tô passinho Desce o uís pra mim, desce o uís pra mim Na pegada do vaqueiro pode vir que eu tô passinho Desce o uís pra mim, desce o uís pra mim Na pegada do vaqueiro pode vir que eu tô passinho Desce o uís pra mim, desce o uís pra mim Na pegada do vaqueiro pode vir que eu tô passinho Eu empinei o meu cavalo pra chamar a atenção Vai vaqueirão, vai vaqueirão Sapatiei com a mula preta e dei três pulos no chão Eu sou o rei da curtição Ô desce o uísque pra mim, desce o uísque pra mim Na pegada do vaqueiro pode vir que eu tô facinho Desce o uísque pra mim, desce o uísque pra mim Na pegada do vaqueiro pode vir que eu tô facinho Desce o uísque pra mim, desce o uísque pra mim Na pegada do vaqueiro pode vir que eu tô facinho Desce o uísque pra mim, desce o uísque pra mim Na pegada do vaqueiro pode vir que eu tô facinho Olha o Humberto Teixeira, o Leonardo do Bar da Mangueira Eu digo assim ó É show papai, é show papai Neto de vaqueiro sempre parra mais É show papai, é show papai Neto de vaqueiro sempre parra mais E meu avô me ensinou a derrubar boi no chão E me deu de presente meu cavalo alazão Meu avô me ensinou a derrubar boi no chão E me deu de presente meu cavalo alazão Me deu de presente um arraio luxo, um paredão Sou neto de vaqueiro e herdei a profissão Eu vou pra vaquejada derrubar o boi no chão Eu vou tomar cachaça, sou o neto de patrão Me deu de presente um arraio luxo, um paredão Sou neto de vaqueiro e herdei a profissão Eu vou pra vaquejada derrubar o boi no chão Eu vou tomar cachaça, sou o neto de patrão É show papai, é show papai Neto de vaqueiro sempre parra mais É show papai, é show papai Neto de vaqueiro sempre parra mais E meu avô me ensinou a derrubar boi no chão E me deu de presente meu cavalo alazão Meu avô me ensinou a derrubar o boi no chão E me deu de presente seu cavalo alazão Me deu de presente um arraio luxo, um paredão Sou neto de vaqueiro e herdei a profissão Eu vou pra vaquejada derrubar o boi no chão Eu vou tomar cachaça, sou o neto de patrão E me deu de presente um arraio luxo, um paredão Sou neto de vaqueiro e herdei a profissão Eu vou pra vaquejada derrubar o boi no chão Eu vou tomar cachaça, sou o neto de patrão É show papai, é show papai Neto de vaqueiro sempre parra mais É show papai, é show papai Neto de vaqueiro sempre parra mais É show papai, é show papai Neto de vaqueiro sempre parra mais É show papai, é show papai Neto de vaqueiro sempre parra mais Alô meu patrão, gago do paredão de porteira, Ceará, tamo junto E ser vaqueiro já virou moda A onda agora é paredão na carroça E ser vaqueiro já virou moda Eu tô curtindo meu paredão na carroça Edson Show e Band do Nordeste HP Estúdio, o Moral de Cedro Olha, tá tudo preparado Já regulei o som, liguei até a iluminação Pra chamar atenção Já convidei amigos, já convidei as gatas Tá tudo esquemado e hoje a parra é lá em casa Vai ter banho de piscina e cerveja gelada E vai ter churro de uísse pra molhar a mulherada E elas ficam loucas quando eu ligo o som No meu patrão, no meu patrão, só toco o bonde do Nordeste Alô, Daniel do Paredão, tamo junto E cerveja gelada, no meu patrão, no meu patrão, só toco o bonde do Nordeste E ser vaqueiro, já virou moda A onda agora é paredão, já virou moda Eu tô curtindo meu paredão na carroça Edson Show e bonde do Nordeste Valeu, Ismael da Mídia, tamo junto Te dei amor e carinho e você não valorizou Agora se arrepende e pede pra voltar Mas o mundo dá voltas e olha aqui onde eu estou Bebendo e curtindo e não quero seu amor De tanto quebrar a cara Hoje eu aprendi a me valorizar Vou ser mais feliz De tanto quebrar a cara Hoje eu aprendi a me valorizar Vou ser mais feliz Já diz o velho ditado E é melhor andar sozinho do que mal acompanhado Por isso eu tô bebendo, por isso eu tô largado E é melhor andar sozinho do que mal acompanhado Eu tô largado Olha no meio da zoeira eu bebo de manhã Eu bebo a noite inteira Tendo posto de gasolina pra se ostentar Dinheiro foi feito pra gastar Eu bebo black white e scobid de montão Com o som do meu paredão É só ostentação, não se preocupe não Pois dinheiro eu tenho aqui, sabe aquele amor? Já esqueci! Olha Ismael da Mídia! Drica! Grupo Amor está no ar! Olha o neguinho cabeleireiro de cedro! Te dei amor e carinho e você não valorizou Agora se arrepende e pede pra voltar Mas o mundo dá voltas e olha aqui onde eu estou Bebendo e curtindo e não quero seu amor De tanto quebrar a cara Hoje eu aprendi a me valorizar Vou ser mais feliz De tanto quebrar a cara Hoje eu aprendi a me valorizar Vou ser mais feliz Cadê isso o velho ditado? E é melhor andar sozinho do que mal acompanhado Por isso eu tô bebendo Por isso eu tô largado É melhor andar sozinho do que mal acompanhado Eu tô largado Olha no meio da zoeira eu bebo de manhã Eu bebo a noite inteira E no posto de gasolina pra se ostentar Dinheiro foi feito pra gastar Eu bebo Black White E Scooby-T de montão Com o som do meu paredão É só ostentação, não se preocupe não Pois dinheiro eu tenho aqui Sabe aquele amor? Já esqueci! Edson Show e Bungi do Nordeste HP Estúdio Moral de Cedro Valeu Daniel do Paredão, tamo junto Paredão ostentação Valeu Bado, Júnior Boy E Brejo, Santos, Ceará E vem comigo assim ó É o Corola do Vaqueiro É o Corola do Vaqueiro Aqui as alvinhas ostentam É desmantê-lo o dia inteiro É o Corola do Vaqueiro É o Corola do Vaqueiro Aqui as alvinhas ostentam É desmantê-lo o dia inteiro Valeu Luquinha do Paredão Valeu Daniel Levos Clube do Renatinho, tamo junto Eu disse e ouvi um boato Que tem vaquejada Sela meus cavalos Que tá lá na chapada Regular meu paredão E o reboque do Corola Pega meus cavalos Não esquece da espora Vaqueiro pra ser bom Tem que botar boi no chão Vaqueiro que ostenta Tem que ter o paredão Eu não sou diferente Eu gosto de ostentar Tem um milhão no bolso E um Corola pra farrar É o Corola do Vaqueiro É o Corola do Vaqueiro Aqui as alvinhas ostentam É desmantê-lo o dia inteiro Meu Geverson Arley Edson, show e bonde do Nordeste E vem comigo assim ó Eu disse, ouvi um boato que tem vaquejada Sela meus cavalos que tá lá na chapada Regula meu paredão, reboque do Corolla Pega meus cavalos, não esquece da espora Vaqueiro pra ser bom, tem que botar a voz no chão Vaqueiro que ostenta, tem que ter um paredão Eu não sou diferente, eu gosto de ostentar Tem um milhão no bolso e um Corolla pra farrar É o Corolla do Vaqueiro, é o Corolla do Vaqueiro Aqui as alvias tenta, é desmantê-lo o dia inteiro É o Corolla do Vaqueiro, é o Corolla do Vaqueiro Aqui as alvias tenta, é desmantê-lo o dia inteiro Corolla do Vaqueiro, é o Corolla do Vaqueiro Aqui as alvias tenta, é desmantê-lo o dia inteiro É o Corolla do Vaqueiro, Corolla do Vaqueiro Aqui as Alvinhos tem pé desmantel o dia inteiro Galera de Terra Nova, Parnamirim, Salgueiro, Verdejante Galera de Bérejo, Santo, tamo junto Valeu galera de Serrita, Edson Show e Bond do Nordeste Valeu Daniel do Paredão, Luquinha do Paredão, tamo junto Calça apertada, bota longa, a camisa é da rendagem Meu chapéu americano, meu cavalo é manga larga Caminhonete, rebaixada, o som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos vaqueiros Que gosta de vaquejada Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, obrigado! É que nós é vaqueiro O jeito é diferente O beijo é mais gostoso E a pegada é envolvente É que nós é vaqueiro O jeito é diferente E a mulher que não gosta Ela é doida ou é doente Calça apertada, bota longa, a camisa é da rendagem Meu chapéu americano Meu cavalo é manga larga Caminhonete, rebaixada O som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos vaqueiros Que gosta de vaquejada Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, obrigado! É que nós é vaqueiro O jeito é diferente O beijo é mais gostoso E a pegada é envolvente É que nós é vaqueiro O jeito é diferente E a mulher que não gosta Ela é doida ou é doente É a pegada mais segura do Brasil Céu bonde do Nordeste Alô meu parceiro, meu amigo Tony Baldock Tamo junto meu patrão Chama na bota o raqueiro do meu Brasil Edson Show e bonde do Nordeste É CD novo, hein pai? Alô pra meu amigo Cícero dos Capacetes E Fernando Pizarinha Tamo junto Eu digo assim, ó E o avião não voa se não tiver gasolina E eu não sei viver sem o amor dessa menina O avião não voa se não tiver gasolina E eu não sei viver sem o amor dessa menina O avião não voa se não tiver gasolina E eu não sei viver sem o amor dessa menina O avião não voa se não tiver gasolina E eu não sei viver sem o amor dessa menina Cê tô na vaquejada Ela é minha batisteira Cê eu tô lá em casa Ela é minha companheira Ela está comigo Aonde eu estiver Ela é vaqueira top Ela é minha mulher Cê tem gado na pista Passa o rabo pra mim A gente só escuta logo Tô dizendo assim Aleu, bom! E o avião não voa se não tiver gasolina E eu não sei viver sem o amor dessa menina O avião não voa se não tiver gasolina E eu não sei viver sem o amor dessa menina O avião não voa se não tiver gasolina E eu não sei viver sem o amor dessa menina O avião não voa se não tiver gasolina E eu não sei viver sem o amor dessa menina Olha que o avião não voa se não tiver gasolina E eu não sei viver sem o amor dessa menina O avião não voa se não tiver gasolina E eu não sei viver sem o amor dessa menina Se eu tô na vaquejada, ela é minha batisteira Se eu tô lá em casa, ela é minha companheira Ela está comigo, aonde eu estiver Ela é vaqueira top, ela é minha mulher Se tem gator na pista, passa o rabo pra mim A gente só escuta logo, tô dizendo assim O avião não voa se não tiver gasolina E eu não sei viver sem o amor dessa menina O avião não voa se não tiver gasolina E eu não sei viver sem o amor dessa menina Setson Show e Bunde do Nordeste E Setson Show e Bunde do Nordeste A Paixão do Brasil Embora às vezes possa parecer estranho Água de um rio fechou o oceano O peso de um sentimento é muito relativo Como eu vou morrer de amor se é por você que eu vivo Eu vivo a te amar Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço E nós dois somos um só dentro do mesmo abraço Minha vida é um pedaço de você Nem tudo nessa vida é sonho ou uma teoria As noites quentes de saudades podem ser mais fria Que o vazio que você deixou dentro de mim Nem sempre um adeus significa um final de tudo Você continua viva dentro do meu mundo Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui Te esperando, esperando Você voltar pra mim Esperando, esperando Você voltar pra mim Edson Show e Bunde do Nordeste A voz da sofrência Embora às vezes possa parecer estranho Água de um rio fechou o oceano O peso de um sentimento é muito relativo Como eu vou morrer de amor se é por você que eu vivo Eu vivo a te amar Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço E nós dois somos um só dentro do mesmo abraço Minha vida é um pedaço de você Nem tudo nessa vida é sonho ou uma teoria As noites quentes de saudades podem ser mais fria Que o vazio que você deixou dentro de mim Nem sempre um adeus significa um final de tudo Você continua viva dentro do meu mundo Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui Te esperando Te esperando, te esperando Você voltar pra mim Te esperando, esperando Você voltar pra mim Eu não sei por você que eu vou ficar aqui No começo era só ilusão, fantasias Você não me desejava e eu não te queria De repente foi tudo mudando Uma força em um amor me chamando Na verdade eu já nem me controlava mais Tarde demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje eu sou completamente teu O seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu O seu amor é meu O meu amor é seu No começo era só ilusão, fantasias Você não me desejava e eu não te queria De repente foi tudo mudando Uma força em um amor me chamando Na verdade eu já nem me controlava mais Tarde demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou Eu sou completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Eita coração apaixonado no Brasil E set são show e bom de nordeste Beija minha boca e eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda mas é um caso louco Ela é casada mas quer separar Então deixa seu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas pode vir pra cá Sou seu defensor E vou te proteger Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia maltratável Faça o que ela quer fazer Perdeu pai Se não cuidar perde viu Eu tô aqui pra te defender meu amor Beija minha boca e eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é minha Nossa história é linda mas é um caso louco Ela é casada mas quer separar Então deixa seu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas pode vir pra cá Sou seu defensor E vou te proteger Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia maltratável Faça o que ela quer fazer Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia maltratável Faça o que ela quer fazer Perdeu pai E set são show e bom de nordeste Na mesa da sofrência Na mesa da sofrência O homem de verdade com H Ele não faz mulher chorar E set são show e bom de nordeste Bote o sorriso no rosto Esquece a mágoa ao desgosto Eu vou cuidar de você Do jeito que ele não soube cuidar Agora esquece o passado Eu tô aqui do seu lado Eu vou te dar o amor Que ele não soube cuidar Que ele não soube cuidar O homem de verdade com H Não faz mulher chorar Não faz mulher chorar Pra te fazer feliz Vou te sobrar Porque homem com H Não faz mulher chorar Eita paixão amigo Eu só digo uma coisa O homem de verdade Não faz mulher chorar Bote o sorriso no rosto Bote o sorriso no rosto Esquece a mágoa ao desgosto Eu vou cuidar de você Do jeito que ele não soube cuidar Agora esquece o passado Eu tô aqui do seu lado Eu tô aqui do seu lado Eu vou te dar o amor Que ele não soube te dar O homem de verdade com H Não faz mulher chorar Não faz mulher chorar Vou te fazer feliz Vou te sobrar Porque homem com H Não faz mulher chorar Não faz mulher chorar O homem de verdade com H Não faz mulher chorar Não faz mulher chorar Pra te fazer feliz Vou te sobrar Porque homem com H Não faz mulher chorar Não faz mulher chorar Não faz mulher chorar